Esta é mais uma continuidade do quadro Curso Básico de Redação ou Vamos Falar de Redação. Este é o número 4. Hoje nós vamos falar dos elementos quando e onde escrever. Estamos quase chegando aí no como, que sintetiza e termina essa parte inicial sobre as reflexões do start para escrever. Depois passaremos, então, as metodologias e as práticas. Então, hoje, quando e como escrever. Parece bobeira refletir quando e onde escrever, mas esses elementos também dizem muito a respeito do significado e do sentido que o texto vai elaborar e vai possibilitar nas interpretações dos leitores. Já falamos aqui que a construção do texto se dá na relação autor-texto-leitor. Então, é muito importante a gente ver também essa contextualização do tempo, do quando o texto é escrito primeiramente, o tempo de que o texto trata, se é o ano de 2023, se é o ano de 2018, quando foi escrito em 2018, e refletir também os posicionamentos e as controvérsias que existem neste tempo presente. Essa é uma primeira abordagem para o quando, o tempo do texto, no caso, o dissertativo argumentativo. Se é uma narrativa, claro, vai ter um tempo narrativo, pode ser cronológico ou psicológico. Se é um texto lírico, um texto dramático, vai ter também essa contextualização de seu tempo. Outra configuração que podemos dar ao tempo, quando escrever, é as situações em que nos colocam como propensas a escrever, que nos chamam a atenção para escrever. Então, escrevemos principalmente quando vamos prestar uma prova do EMEM ou uma prova do vestibular. E no treinamento, durante o longo de todo o ano, de todo o preparo para estes processos seletivos, a gente escreve, então, durante todo o ano, na sala de aula, em casa para fazer os treinos. E é muito importante, quando eu for escrever, eu estar aí apartado das outras coisas que possam me tirar a atenção do processo de escrita. Então, celular, internet, apesar que muitos utilizam a internet para pesquisar repertório e outros assuntos, mas não é uma boa tática, porque quando você estiver na prova, você não vai ter esse elemento. Então, quando você for escrever o seu texto, coloque-se ali, você com o texto mesmo, o papel, a caneta e somente. O repertório já está no seu arquivo pessoal, na sua memória pessoal. A procura de repertório na internet, no celular, ela deve se dar em outro momento do que a escrita do texto propriamente dito. E também nós escrevemos, apesar de termos essa formalidade para escrever, no caso de redação, de vestibular, de processo seletivo, temos várias situações quando fazemos requerimentos, relatórios no nosso trabalho. As antigas cartas de hoje são substituídas pelos e-mails e pelos aplicativos de mensagem instantânea, as redes sociais. Então, o quando, ele é muito vasto, mas precisamos também dedicar um quando específico, e um onde específico também, que aí eu já vou entrar no segundo elemento, que hoje estamos abordando, para dentro da sua vida, para que a escrita se faça ainda mais presente. O onde vai tratar referência ao espaço, então, sempre esse texto vai ter uma conjuntura de espaço também, se ele é escrito no Brasil, na Argentina, na Holanda, nos Estados Unidos, e aí ele vai manifestar o contexto daquela sociedade, daquela época. E onde escrever, no sentido do local que você vai estabelecer, para você fazer a sua prática de redação. Então, quando a gente escreve na sala, e quando a gente escreve também numa sala, que geralmente é uma sala dentro de um processo seletivo, a gente está acompanhado de várias pessoas, tem outros elementos que podem nos dispersar, então, é sempre bom praticar e treinar esse contexto de escrita, para que a gente não chegue no ENEM, na prova de vestibular, e seja feito de surpresa. E quando a gente vai escrever em casa, num ambiente mais calmo, é sempre possível, né? Seria muito bom se a gente sempre pudesse buscar um ambiente calmo e tranquilo para a gente escrever, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente busca também criar um espaço próprio de intimidade com a escrita, mesmo que o espaço esteja movimentado e esteja com outros elementos que possam nos levar à dispersão. Se você coloca esse quando, que eu já falei anteriormente, este onde, dentro do seu planejamento como pessoa e como autor e escritor, você vai ter um onde aí dentro da sua conjuntura, e você consegue estar ali concentrado na escrita, mesmo com outros poitos. Então, este foi o nosso vídeo do Quando e Onde Escrever. Em breve traremos o Como Escrever.